Olha, com imagens de Charles Moura e reportagem de Edilma Souza, nós vamos ver agora Mesa Redonda no Senai comemora a Semana da Pessoa com Deficiência O Senai de Araguaína promoveu na tarde desta terça-feira uma mesa redonda com o principal tema Valorização da Identidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho É um momento muito especial onde nós estamos valorizando as pessoas com deficiência, com transtorno Com altas habilidades e também entre os doentes mentais nesta gama Então aqui hoje nós vamos sensibilizar as pessoas de trajetória Como eu vou garantir o direito, as leis, mas como que eu vou garantir para o deficiente estar no mercado de trabalho Garantir uma escola de qualidade, o Senai proporcionando os cursos Porque eles precisam estar qualificados para poder ingressar no mercado de trabalho E também nós vamos ter uma mesa redonda, onde vai estar deficientes ali e também as trajetórias O que eles fizeram, essa superação, essa construção dessa identidade para hoje eles estarem com sucesso no mercado de trabalho Ajudar a promover a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho O trabalho é um desafio diário que está sendo enfrentado junto às instituições A Pai de Araguaína é um grande parceiro nessa luta E através do artesanato produzido pelos alunos Mostra que capacidade e talento se fazem presente em cada obra Sabemos que é uma dificuldade muito grande que a instituição encontra Mas que a grande satisfação é poder ver, na verdade, os produtos, os materiais, os artesanatos Que são produzidos, logicamente, com o acompanhamento dos nossos professores Mas que, na verdade, o produto final são de nossos alunos, sim, com certeza Muito bacana esse trabalho aí dos alunos do Senai Pois é, infelizmente, estamos terminando por aqui mais uma edição do nosso Jornal 7 E eu vou deixar uma frase para você refletir Olha, felicidade tem nome Deus, família e amigos Fique agora com o SBT Brasil Boa noite e até amanhã, às 18 horas e 20 minutos